Música São 12 horas e 20 minutos Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Não é sempre que o bandido vence não O mocinho vence também Ontem a polícia impediu um assalto Numa farmácia aqui no Boulevard Valdir Adriano foi conferir essa informação E traz as notícias pra gente, Valdir Márcio, esse crime aconteceu ontem à noite Por volta das 8h30 Aqui na Avenida Boulevard Ouro Maia que fica no bairro centro Na zona sul de Manaus Segundo informações de policiais militares Da 24ª Companhia Interativa Comunitária Eles faziam patrulhamento aqui pelas ruas do centro Quando receberam um chamado de um popular Avisando sobre um assalto em andamento Nesta drogaria aqui da zona sul de Manaus Um suspeito identificado como Francisco Rogério De 33 anos havia acabado de assaltar Aqui essa drogaria E levado a quantia de 178 reais Ele também havia aterrorizado aí também os funcionários Que logo depois já se depararam com a viatura Da 24ª SICOM Que atendeu essa ocorrência na noite de ontem De pronto a gente já designou as viaturas pro local Inclusive a minha viatura foi também E chegando no local a gente encontrou o cidadão Realmente praticando o assalto Ele estava com um simulacro de arma de fogo Já tinha arrecadado toda a renda do estabelecimento Então a gente conseguiu fazer a abordagem E frustrou aí o possível assalto do meliante O caso foi encaminhado até o 24º Distrito Integrado de Polícia Onde o homem foi autuado pelo crime de roubo majorado Lá na delegacia os policiais militares descobriram Que o armamento usado nesse crime Na realidade era uma arma de brinquedo E aí a quantia foi recuperada e devolvida Ao gerente do estabelecimento E também os funcionários Agradeceram a polícia pela rápida atuação E também pela percepção do popular Que avisou a polícia na noite de ontem Valdir Adriano para o programa agora Obrigada Valdir Adriano Valdir Adriano acorda 4h30 Pra poder trazer essas notícias todas pra gente 4h né redação E ele vai trazer outra Lá de Educandos Um homem foi encontrado morto Com vários disparos de arma de fogo na cabeça É destaque de polícia que a gente traz 11 tiros 11 Olha só a característica de execução Valdir Adriano traz os detalhes Valdir Márcio, esse crime aconteceu por volta das 9h da manhã Aqui na rua Inocêncio de Araújo Que fica no bairro de Educandos Na zona sul de Manaus De acordo com relatos de policiais militares Da 2ª Companhia Interativa Comunitária A vítima de 46 anos Identificada como Isaac Albuquerque Estava tomando café numa banca Aqui na rua Uma banca de café Quando foi surpreendida Pela ação de criminosos Que chegaram em um veículo preto De modelo E placas não identificados Eles alvejaram a vítima várias vezes Principalmente na região da cabeça A morte desse homem foi instantânea O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal Onde aguarda a liberação de familiares para o velório A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga esse crime Que até agora não tem autoria Desse caso O Valde Adriano Para o programa agora E a família gente Desesperada né A família desesperada 12 horas e 23 minutos Você que acompanha o nosso programa da comunidade A gente continua aqui com as nossas notícias E vai para Parintins Onde o Tadeu de Souza Atualiza para a gente as informações Do que tem acontecido na ilha E ele fala direto do estúdio agora Parintins E começa logo depois do nosso programa da comunidade Aí em Parintins Fiquem ligados aí em Parintins 12h24 O assaltante vacilou Ele levou uma mãozada do dono do comércio Caiu e os dois travaram a luta corporal E o dono do comércio conseguiu dominar o assaltante A reportagem está na tela do anual Na manhã de hoje Um comerciante no bairro de Palmar Em zona leste da cidade de Parintins Reagiu a uma tentativa de assalto O acusado é menor de idade E estava armado com uma faca Uma câmera de segurança Registrou o momento que o menor anuncia o assalto E é surpreendido pela reação do comerciante Que dominou o mesmo A polícia foi chamada local E o menor está à disposição da justiça Vamos continuar com os destaques de polícia Já está na unidade prisional de Parintins Foi transferido na manhã de hoje Para a unidade prisional de Parintins Paulo Rogério Gamênia De 36 anos Um homem que é procurado Em cinco estados brasileiros Na tela do agora Depois de sua transferência No dia de ontem Da delegacia de Jurutino Pará Para a delegacia de Parintins O fugitivo Paulo Rogério Gamênia 36 anos Foi transferido agora há pouco Para a unidade prisional de Parintins Onde ficará aguardando A sua transferência para Manaus Paulo Rogério é acusado De estupro, assaltos e roubo de carro É procurado pelas polícias Dos estados do Amazonas Acme, Rio Grande do Norte Ceará e Amapá Paulo é conhecido Por praticar vários roubos Furtos E suspeito também De ter cometido um estupro Na cidade de Fortaleza Estamos averiguando Essa situação Ele foi encontrado Na cidade de Jurutino Aqui ao lado É um trabalho de parceria Que nós temos Com a Polícia Civil do Pará E de imediato Nós montamos um equipe Para que ele fosse buscado Tendo em vista Que ele também responde Aqui em Parintins E é foragido Aqui da nossa cadeia Então o Paulo já foi resgatado E está sendo enviado agora Depois do exame De corpo de delito realizado Está sendo enviado novamente Para o presídio Para que ele possa cumprir A pena dele E o nosso último destaque É um golpe Que está acontecendo Aqui em Parintins É o golpe Do envelope vazio Comerciantes Empresários Estão sendo vítimas Desse golpe Pessoas aqui Da região Pessoas Já tem uma pessoa Identificada No município de Terra Santa No Pará Fica próxima A cidade de Nhamundá Próxima fronteira Com a cidade De Nhamundá No estado do Amazônia Esse cidadão Aplicou aqui A polícia já levantou Ele aplicou mais de 15 mil reais Nesses golpes O cidadão Telefona Faz uma encomenda Coloca o envelope vazio No caixa eletrônico O caixa expede E é Aquele comprovante Você pensa que está depositado Quando o comerciante vai ver Não tem nada O delegado Adilson Cunha Falou conosco Sobre esse golpe O golpe do envelope vazio Está fazendo muitas vítimas Em Parintins A informação É do delegado de Parintins Adilson Cunha Um dos acusados De aplicar esse golpe Na praça comercial De Parintins Foi identificado Na tarde de ontem Pela polícia De Terra Santa A vítima Compareceu aqui Falou que enviou Vários materiais Ela é uma pequena comerciante E enviou esses materiais De forma que o pagamento Seria feito através do envelope Na agência bancária Porém a pessoa vai lá Na agência bancária Pega o envelope Não coloca o dinheiro Coloca o envelope na máquina E sai aquele extrato inicial E aí a pessoa faz Tira a foto E manda Para o comerciante O comerciante achando Que foi feito o pagamento Envia de imediato O seu material Para aquela pessoa Ou seja Daqui a pouco A pessoa vai saber O comerciante vai saber Que na realidade O envelope era vazio Então Está tendo muito esse golpe Nós tivemos agora Essa semana Nós descobrimos Uma pessoa Que cometeu esse golpe Que mora lá Em Terra Santa No município de Terra Santa Já foi descoberto O endereço dessa pessoa Ela já foi notificada A comparecer Na delegacia de Terra Santa A vítima também Já compareceu aqui E depois nós descobrimos Que não apenas Teria ocorrido Somente esse caso Então tem mais outros casos Da mesma forma Do mesmo Modos operandi Em que as pessoas Estão caindo muito Eram esses os nossos destaques Aqui da Ilha Tupi da Barana De Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza Agora a gente está vivendo Aqui na nossa cidade Essa confusão Por causa de disputas De tráfico de drogas Com várias execuções Infelizmente Não é só aqui não Também está tendo confusão Por tráfico de drogas Em Manacapuru Dá uma olhada Nesse vídeo Roda o vídeo aí Para eu ver Roda o vídeo Para eu ver Uma execução Lá em Manacapuru Quem morreu Foi o Vulgo Serafim Olha só Tem como sobreviver? Três Atirando contra Três Ainda abre a porta Para poder pegar ele Lá dentro Olha só isso Gente Olha só isso Não tem como sobreviver Mais de dez tiros Briga de facção criminosa Em Manacapuru Região metropolitana De Manaus Está pensando Que aqueles 27 Que ainda estão rodando Por aí Está só aqui na capital? Está não Está no nosso interior Está nos municípios Do nosso interior Polícia vai ter trabalho Para recapturar esses 27 Deixou passar muito tempo Deixou passar muito tempo Era para ter corrido atrás No dia Quando eles fugiram Era para ter feito Força-tarefa Para poder correr atrás Olha aí O que está acontecendo Olha o que está acontecendo Na cidade Só acerto de contas Só briga de facção criminosa Doze horas e trinta minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade A gente vai encerrando O nosso agora Um grande beijo Para todos vocês O pessoal não está querendo Terminar aqui Vai terminar Olha Hoje tem estreia Aqui no SBT Depois de Chiquititas A nova série do SBT Z4 Conta a história De uma banda musical E a corrida dos garotos Pelo sucesso Para poder se firmar Na carreira E todos vocês Têm que assistir Todos nós vamos assistir Olha aí as imagens Você que está acompanhando O nosso programa Da comunidade Fiquem ligados Banda Z4 Meninos talentosos E essa história Dessa corrida Pelo sucesso E corrida para se firmar No campo musical É hoje Depois de Chiquititas Você que está do outro lado Não pode perder Um beijo para vocês Até amanhã Se Deus quiser Obrigado 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 Obrigado